Falar da vida passada do urso que ele era um lobo, é verdade isso. Acontece o seguinte, desde o filhote, o urso era muito bravo. Você pegava, o cachorro era desse tamanho, você pegava ele na mão e ele rosnava pra tudo quanto é lado. Eu falava assim, mas que caramba, né? Eu achava meio estranho, eu falava, mas que cachorro do capeta que me mandaram, né? Porque os espíritos tinham falado pra mim o seguinte, quando a pequena ficou grávida, antes da pequena ficar grávida, eles falaram assim, ó, ela vai ter três filhotes e um deles você vai ficar. Falei, beleza, eu vou mandar um cachorro que sempre foi seu, que você tem uma grande negação. Falei, tá bom. Aí, tudo bem, ela ficou grávida, né? Nem sei se fala grávida, né? E aí ela, não, eu vou contar a história inteira, já que a gente já fala bastante sobre essas coisas. Aí apareceu meu amigo espírito e falou assim, são três filhotes como eu tinha te falado. Eu levei ela no veterinário, que é meu amigo, o cara fez ultrassom e só viu dois. Aí, minha ex levou no veterinário especializado em ultrassom, dessas coisas, o cara viu dois também. Mas os espíritos tinham me garantido que eram três. Então, beleza, no dia que eu fui dormir, eu vi a cachorra lá, tava de boa, e eu vi o espírito, porque é o seguinte, eu vou falar pra vocês. Existem espíritos que são responsáveis por grupos de animais, entendeu? Então, tem um espírito responsável dentro da nossa equipe, da nossa equipe espiritual, que faz o atendimento de vocês, dos seguidores, das pessoas que fazem as cirurgias espirituais, o evangelho, tudo dentro do nosso canal. Tem uma equipe que cuida dos animais também, dos animais de vocês, coisa e tal. Vira e mexe as pessoas pedem atendimento pros cachorros, pros gatos, né? Tudo mais. Então, ele falou o seguinte pra mim, vai ter três filhotes. E nesse dia, quando eu fui dormir, eu vi ele lá, mas eu pensei, mas o que esse cara tá fazendo aqui, né? Deve ter algum motivo pra ele estar aqui, não tem muito sentido ele estar aqui do nada. Porque é sempre quando, tipo, meu cachorro tava quase morrendo, etc., que eu chamava ele. E aconteceram várias vezes, negócio do meu cachorro quase morrer, eu tive um outro cachorro que teve problema na pata, e eles curaram, várias coisas assim. Mas tá bom, eu vi ele lá, mas como eu sou um tonto, eu fui dormir mesmo assim. Aí eu fui dormir, passou um tempo, bum, me acordaram, alguns espíritos me acordaram, eles me deram uma cutucada, eles gostam de fazer isso comigo. E aí, de repente, você acorda com o maior susto. Eu falei, ué, aí fui olhar, a pequena tava entrando em trabalho de parto, só que eu não tinha nem praticado ainda, né? Olha como esse cachorro, o coração dele é desse tamanho, ó. Ele tá sem fôlego, só tá segurando ele, ó. Na verdade, ele tá gripado, os espíritos estão falando aqui. Tá gripado. Então, porque aqui tá frio, viu? Tá 19 graus agora aqui, em Bandeira Camboriú. Aí tudo bem, eu acordei, né? Vi que o cachorro tá entrando em trabalho de parto, tive que fazer, ajudar no parto. Mas aí, no final das contas, nasceram dois filhotes. E eu fiquei pensando, pô, mas os espíritos falaram pra mim que tinha três, né? Aí, obviamente, que eu fiquei esperando lá. E, de repente, nasceu o terceiro. O terceiro realmente era o urso. Eu já dei o nome de urso antes dele ter cara de urso. Porque hoje, dos três, ele é o único que tem a cara do urso. E ele tem a orelha redonda. Esses daqui não, ó. Esses daqui tem a orelha meio de lobo. Olha ele cheirando no celular, ó. Entendeu? Aí, tudo bem. Resumindo. Aí, o cachorro, desde pequeno, era muito bravo pra caramba. Ele era um negocinho desse tamanho. Você pegava ele e fazia... Ele rosnava já. Fala aí, que cachorro doido do caramba, né? Aí, os espíritos me falaram o seguinte. Que, na verdade, ele teve uma encarnação... A última encarnação dele tinha sido como um lobo. Numa área de gelo. Agora, não lembro onde era. Na neve. E me mostraram. Ele era um lobo cinza muito bonito. Mas grandão pra caramba. E ele era o líder da matilha. Então, na cabeça dele, ele continua sendo um lobo. Só que agora ele é um cachorro de dondoca. Entendeu? Que pesa três quilos. Só que ele acha que era um lobo. Então, por exemplo, se eu estiver passeando com eles. E ele vê um cachorro. Ele vai querer avançar no outro cachorro. Porque, na cabeça dele, o espírito me explicou isso. Ele tá no território dele. Porque os lobos, eles têm os territórios. Então, daqui pra cá, é o território de ouro. Daqui pra cá, é o território dele. Por isso que eles fazem xixi, pra demarcar. Então, na cabeça dele, ele acha que... Ele é um lobo e que... O que tá rolando é a questão do território. Então, ele escapa. Outro dia, ele escapou da coleira. Lá dentro do meu condomínio, quando eu ia pra Londrina. E foi pra cima de um cachorro que pesava uns 40 quilos. E foi tentar morder o cachorro. Então, vocês imaginam a cena. Um cachorro de 3 quilos. 3 quilos. Mão fofinho. Com a orelha redonda. Correndo e avançando. Um outro cachorro de 40 quilos que nem ligou. O outro cachorro nem ligou. Acho que ele nem viu. Ele falou, mas o que é isso? Será que isso aqui é um cachorro? Não é? Então, é isso. Ele acha que ele é um lobo. Mas ele é só um cachorro de dondoca. Um cachorro. Doce.